Olá, boa tarde, você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E um novo estudo israelense indicou que a quarta dose da vacina contra a Covid reduziu a mortalidade pela doença em quase 80%. A dose de reforço da vacina da Pfizer contra a Covid reduz o risco de morte pelo vírus em 78%. Foi o que revelou um estudo com base em dados de mais de meio milhão de pessoas entre 60 e 100 anos de idade. O estudo de caráter preliminar foi realizado pelo Departamento de Medicina Comunitária de Clalit, em conjunto com dois centros acadêmicos israelenses. As análises aconteceram entre janeiro e fevereiro deste ano, quando a variante Ômicron já era dominante, e focaram nas taxas de mortalidade entre a população que recebeu a quarta dose e aqueles que receberam apenas a terceira dose. Diante da expansão da cepa contagiosa Ômicron, Israel começou a vacinar pessoas com mais de 60 anos com a quarta dose no início de janeiro. E hoje são mais de 747 mil pessoas que receberam esse reforço. Neste momento, a mortalidade no país é relativamente baixa, mas há preocupação entre as autoridades de saúde, pois nas últimas semanas ela vem aumentando ligeiramente. E olha só, aumentaram os casos de síndrome respiratória aguda grave no público entre 5 e 11 anos. Pouco mais da metade dessas pessoas já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid. No momento em que é registrado um crescimento no número de crianças com síndrome respiratória aguda grave, o Brasil tem cerca de 52% do público infantil vacinado com a primeira dose contra a Covid-19. Em relação à segunda dose, o índice cai para pouco mais de 10%. De acordo com o último boletim InfoGripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz, o país registrou um aumento de 216% na média móvel de casos de síndrome respiratória entre crianças de 5 a 11 anos. Isso representa uma alta de cerca de 160 para 506 casos semanais. Já em relação ao público de 0 a 4 anos, a alta apontada pela Fiocruz foi de 77%. De acordo com o levantamento, o número de casos semanais passou de 970 para cerca de 1.870. Esse crescimento se deu entre a primeira semana de fevereiro e a semana epidemiológica de 13 a 19 de março. Segundo a Fundação, os dados levam em conta todos os vírus associados a síndromes respiratórias agudas graves. A alta aconteceu durante o retorno do ano letivo presencial. Para isso, os pesquisadores relatam a importância de evitar aglomerações e de ações como o uso de máscara e álcool em gel. Para quem tem mais de 5 anos, a vacina contra a Covid também é altamente recomendada. E falando sobre a guerra na Ucrânia, olha só, a invasão russa deixou ao menos 5 mil mortos em Mariupol, segundo a autoridade ucraniana. A assessora da presidência afirmou que o dado se baseia no número de pessoas enterradas. Mas com as vítimas que ainda estão sob os escombros, o número pode dobrar. De acordo com a responsável pelos corredores humanitários, há 10 dias ninguém é enterrado por causa dos bombardeios contínuos. Ela também ressaltou que devido à quantidade de pessoas que ainda estão sob os escombros, poderia haver cerca de 10 mil mortos. A cidade portuária de Mariupol está sitiada pelo exército russo desde o final de fevereiro, o que obriga milhares de moradores a viverem em condições muito precárias, sem luz e água potável. Segundo o prefeito Vadim Boichenko, cerca de 160 mil pessoas continuam presas na cidade, de uma população de 450 mil habitantes antes da guerra. Quase duas semanas depois do bombardeio do teatro da cidade, ainda não se sabe o destino de centenas de civis que haviam se refugiado no local. A prefeitura, citando testemunhas, disse que temia 300 mortos. O bilionário russo Roman Abramovic, dono do clube inglês de futebol Chelsea, teria sido vítima de um envenenamento em meio às negociações de paz na Ucrânia, segundo reportagem do jornal The Wall Street Journal. Ele passa bem, mas teria perdido a visão por várias horas no início do mês. Além de Abramovic, mais dois negociadores ucranianos também teriam registrado sintomas típicos de envenenamento, como olhos vermelhos e pele descamada. E uma nova rodada de negociações acontece amanhã na Turquia. O pedido para um encontro presencial com o presidente Vladimir Putin tem sido repetido por Zelensky em declarações. Mas o Kremlin diz que a possibilidade ainda não existe. De acordo com o diplomata, o único ponto fundamental para os chefes de Estado russo é que as reuniões sejam bem preparadas. A crise na Ucrânia, o conflito dentro da Ucrânia, vem se formando há tanto tempo, todos esses anos, que um grande número de problemas se acumulou. Por isso, apenas se concentrar e trocar opiniões seria contraproducente agora. Na entrevista, o diplomata russo reafirmou as exigências apresentadas pelo Kremlin desde o início da ofensiva contra Kiev, em 24 de fevereiro. Temos de garantir que a Ucrânia pare de se integrar com o Ocidente, com a OTAN, no sentido militar, com ameaças à Federação Russa, ameaças militares físicas à Federação Russa. Lavrov lembrou outros pontos usados por Moscou para começar a guerra, como a proteção da população da região de Dombás, leste da Ucrânia, e a desmilitarização e desnazificação do país vizinho. E a China encontrou a segunda caixa preta do avião, que caiu em região montanhosa na última semana e matou 132 pessoas. A descoberta pode ajudar a solucionar o mistério da queda repentina do Boeing 737-800 da China Easter Airlines, que viajava entre as cidades de Kuming e Cantão. A primeira caixa preta, que contém as conversas na cabine, foi recuperada na última quarta-feira e enviada a Pequim para análise, que pode demorar vários dias. A segunda tem os dados do voo, como velocidade, altitude e a rota seguida. Depois de confirmar a identidade de quase todas as vítimas, a administração de voo civil da China confirmou que todas as pessoas a bordo, 123 passageiros e 9 tripulantes morreram. Este é o pior acidente aéreo em três décadas na China, onde a segurança aérea é considerada muito boa por especialistas. E antes de encerrar, se você gosta de desafios e quer experimentar sensações diferentes, vai adorar essa dica. A oportunidade de descer um vulcão esquiando atrai todos os anos turistas ao Serro Negro, na Nicarágua. Os aventureiros se lançam do alto do vulcão sobre pranchas que podem alcançar 80 km por hora. A chance de deslizar a toda velocidade sobre uma prancha nas encostas do vulcão Serro Negro, perto da cidade de León, é um autêntico imã de turistas. Primeiro penso que é uma experiência muito boa, porque é estar em contato com a terra. A melhor experiência humana que pode ter é sentir o calor da terra. No início é cansativo, depois quando chega dói a perna, mas quando chega lá embaixo é perfeito, quer ir de novo e de novo. O Serro Negro, de 728 metros de altura, está localizado na cordilheira de Los Maríbios, e faz parte da chamada Rota dos Vulcões, que inclui vários colossos ativos na região do Pacífico. Ele não emite fumaça, teve 23 erupções, a última significativa em 1999. É muito interessante, é uma experiência única. É muito interessante, é uma experiência única, só pode ser feita em alguns lugares do mundo, e por isso é muito interessante. Há muitos vulcões aqui na América Central, mas essa experiência é só aqui na Nicarágua, em León. É muito interessante, muita adrenalina, gostei muito. O retorno dos turistas é um alívio para as famílias da região. O setor foi duramente atingido, tanto pela pandemia de Covid-19, quanto pela crise política que a Nicarágua enfrenta desde 2018. Cerca de 12 comunidades assentadas nas encostas do vulcão, com uma população de 500 mil pessoas, trabalham de forma direta ou indireta no setor turístico. Os visitantes pagam cerca de 30 dólares, o equivalente a quase 150 reais, pelo transporte ao local, trajes de proteção, pranchas e instruções para um deslizamento seguro. Que coragem, hein? Eu não teria. E não temos mais tempo, essa edição fica por aqui, mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.